eu tô morrendo de sede morrendo de sede. Olha o que eu tô fazendo. Como é que abre? Esqueci. Isso. Tcharam! Aqui pode fazer. É tão bom, porque no Brasil, né, é água de cor. Talvez em Fortaleza, se você fizer isso, você morre intoxicado com o cloro de toda a água que tem, não na água. Aqui não, pra beber, qualquer outro. Tanto é que no restaurante é de graça, porque a água é da torneira. É da torneira, exatamente. Da torneira. Pronto. E agora eu vou dormir, porque olha o meu vestido novo. Vou mostrar a minha sleigh. E o arroz tá queimando. Beijão.